Salve rapaziada do YouTube, beleza? Quem está falando é o Ariel do canal ALB Gamer, tudo bem com vocês? Kubik está tudo ótimo, iniciando mais um vídeo, então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative as notificações e bora para o vídeo! Bom família, hoje estamos aí, como prometido lá, eu tinha falado que ia instalar um simulador de carro, eu instalei esse aqui que é o Live4Speed, e primeiramente aí rapaziada, me desculpe aí pelo áudio, porque eu fiz mó gambiarra aqui mano, pro microfone ficar de boa, então se vocês ouvirem um ruidinho, tipo, balançando como esse aqui, ó, você já sabe o que é, entendeu? Mas é isso aí, bom, a gente está aqui no Live4Speed, hoje vamos dar uma jogada aí com o Monza, para quem não sabe, esse jogo aqui é tipo um simulador de corrida, de carro, que for fazer drift, e muita gente usa aí, e eu vou usar ele só para dar um pião hoje, entendeu? Deixa eu ajeitar um negócio aqui, beleza, puxei o mouse mais para cá, mas é rapaziada, vamos estar dirigindo o Monza, certo? Então família, eu voltei aqui que eu tinha tipo ajeitado o Monza aqui, que ele estava tipo com bugzinho, mas agora ele está de boa aí para vocês, e esse é o Monza, e hoje eu vou jogar numa tela aqui que era chamada de, aqui ó, calma aí, circuito, ele aqui é o layout do Cidade do José, para quem não sabe, tipo, para quem conhece aí no YouTube, Getaway Drive, ele faz vídeo sobre esse jogo, e ele joga muito mesmo aí, tipo, ele jogava nesse, não sei se ele ainda joga, mas ele jogava nesse layout, que é tipo a cidade do José, e aí tipo, tem oficina, tem lombada, tem esses negócios, ele jogava. Aí ele deixou para download, eu baixei, agora vamos jogar neste layout, beleza? Aqui é o Monza, ele está configurado como as configurações dele original, e eu não sei muito, sabe? Tipo, eu não entendo muito, mas eu vou deixar ele turbo depois, a gente vai dar um pião com ele, tipo, original, ele é motor 2.0, aqui está turbo, mas ele não está turbo, ele está em 450 BHP, que eu acho que é cavalos, e... Mas é isso aí, rapaziada, vamos dar um pião, e tamo junto, é nóis. Ó o ronco do bicho, rapaziada. Ah, ele está turbo sim, família. Então eu vou colocar ele aqui para ele não ficar turbo, que a gente vai dirigir ele original primeiro, para depois colocar o turbo, entendeu? Então já volta aí, família. Bom, família, bem configuradinho, agora a gente vai andar, beleza? Vamos andar originalzinho primeiro, e vamos conhecer a cidade, né? Estou meio ruim na saída ainda. Você é louco, mano. Vamos para cá aqui, que eu vou mostrar um negócio para vocês. Vamos dar um esticadinho com ele até lá em cima, rapaziada, para vocês sentirem como é que ele é original, hein? Original dando 140 de quarta. Vou fazer a rotatória aqui. Agora vamos pegar descendo, hein, rapaziada? Vamos ver se ele estica mesmo descendo. Eita, errei a marcha. Opa, segura, olha a curva. Ah, o bichão anda, né, mano? Tipo, o original ele anda bastante, hein? Vamos ver depois com o turbo. Agora que ele está originalzinho. Lombadinha, lombadinha. A rotatória. Mano, vou tentar fazer um negócio, rapaziada. Se liga. Ah, quase que deu certo. Tem um drift, né? Vai drift de monza, porque aqui ele está configurado como tração na traseira. Mano, essa lombada aqui é osso, hein? Olha o tamanho disso aqui. Olha a curvinha. Olha a curvinha. Opa. Olhar para o lado. Vamos dar uma esticadinha aqui. Vamos ver como que eu saio. Tipo, vai. Como se fosse uma corrida de drag. Vai. 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 Ai, já dando os cento e quare... cento e sessenta. Ó, ó, ele saindo. Ai, ele saindo de traseira. Segura, 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 segura. Opa. Dei aquela leve batida, né? Vai fazer o quê? Vai. 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 Vou até lá na frente e vamos voltar Vou puxar um cavalo de pau ali no final da pista Opa, piquei uma blitz aqui, né? Olha o cavalo, família Caramba Quase, mano, ainda bati, velho Ainda bati, agora vamos voltar Opa Família, eu vou parar ali na frente Que aí eu vou, tipo, configurar ele pra ele Tipo, configurar pra deixar ele turbo, entendeu? Só vou voltar até ali na frente Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar muito ruim Ó, mano, o bichão tá só o caro, velho O negócio assombra, hein? Pelo amor de Deus Se liga, rapaziada Passou tua travinha do volante Eita, bichinha, eita Ai, bati Então, família, eu vou configurar ele aqui Pra deixar ele turbo Então daqui a pouco eu volto aí com vocês, demorou? Eu vou configurar aí dois palitos E eu já volto, demorou? É nóis, até daqui a pouco, família Minha nossa senhora Mano, agora eu vou gritar muito louco Tá com um quilo de pressão No turbo E ele foi pra 326 cavalos, velho Então, bichão, vai tá como, mano? O bagulho vai tá 13, hein? Acho que a travinha aqui, ela tá meia solta Acho que ela vai soltar de novo na hora que estiver andando Mas vamos aí Aí, ó Tá bexiga Vamos até ali em cima, pra ver Aí, família, ó Tá bexiga, mano Tá andando bem, hein? Olha Quase 200 de quarta, mano Deu uns 180 ali, hein? Vamos fazer aqui na maciota Opa Ó a turbina, hein, Xeno Apenhar a marcha Tá escapando aqui Tá bexiga, família Olha só, mano Mano, 200 Segura que agora é curva, mano Eita bexiga, velho Segura não Senão dou na parede com ele aí E voa tudo, mano Tá bexiga Ai Cortando, hein? Do túnel Tá bexiga Vamos ver se nós conseguimos Dar o drift de novo aqui, mano Vai, vamos ver Não dá, mano É muito difícil, velho Qualquer hora eu faço um vídeo treinando Um drift Vamos por aqui Agora vamos por aqui Porque a gente foi lá por trás A lombada Danado, não é morso do carro Ó Tem que segurar Eita bexiga Eita bexiga Destruiu o carro, velho Mas A gente restaurou aqui agora Mano, o bicho tá muito brabo, mano Tá bexiga, velho Tá bexiga, velho Ó a turbina enchendo Você é louco, mano O bagulho é muito chave, velho Mano, ele tá solcando O negócio tá arrepiando demais, mano Ó o cavalo Ah, moleque Vai segurando Deixa eu mudar a câmera aqui pra vocês verem Ele de fora Olha a placa do carro Arizoio É meu apelido, rapaziada Segura, segura, segura Eita Mano, o bagulho é bruto, hein Nossa, braço, braço, braço Olha, quase deixando o carro morrer Pelo amor de Deus, Ariel E olha que eu jogo isso aqui todo dia, hein, família O bichão faz até borrachar até de segunda, mano Mas é estranho, né Tipo um chevette com tração traseira O original mesmo O chevette é tração na dianteira, família O buzinho Bom, eu vou até ali na frente E vou encerrar o vídeo Que eu acho que já tá até meio longo, já Ah, o vídeo já tá meio longo, já A última esticada, hein Caramba, errando as marchas Tá, bexiga, segura, segura a lombada Lombada, lombada Aí Eu vou voltar até lá na minha casa lá Que eu falo que é minha casa ali, né No jogo aqui Vou voltar até lá Só que aí eu vou dar uma esticada antes Vou até lá em cima na pista E vou encerrar o vídeo Olha o corte dentro do túnel Você é louco Ó, sai daqui e já vou esticar, hein Vamos, rapaziada Olha aí Mano, ele não tem seis marchas É só cinco, velho Ó De quinta Segura, segura, segura Mas é isso aí, rapaziada Vai ser o vídeo por aqui Muito obrigado a você que assistiu de verdade Se você quiser mais vídeos assim Deixa aí nos comentários Deixa o like aí também Compartilha pra geral, demorou Tô jogando com o G27 G27 Mod De um parceiro nosso Que emprestou E é isso aí, rapaziada Se liga o que eu vou fazer agora Não vai dar meio certo, não É, rapaziada Não deu muito certo Mas vale a intenção Demorou? É nóis, rapaziada Muito obrigado Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui É nóis Ó o cortão É isso, rapaziada Falou, tamo junto É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada